Com a chegada dos dias mais amenos do outono, a procura por lugares aconchegantes cresce no leste mineiro. As agências de turismo explicam que os destinos mais procurados ficam no sul do país. A climatologia prevê que uma frente fria está chegando em Minas. É, ué, vai ter frio aqui, balança. A amplitude térmica é utilizada para calcular a variação de temperatura. A mínima registrada durante a madrugada, passando pelo nascer do sol e a máxima registrada nas tardes, até a chegada da noite, vão ficando cada vez mais distantes uma da outra. Quando começa o verão, o sol está posicionado sob o trópico de Capicórnio. Quando começa o outono, o sol está se posicionando em cima do Equador. Então, a temperatura é mais elevada no verão e menos elevada no outono. Só que no outono, a amplitude térmica... O que é a amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura mínima e a máxima do dia. Então, as manhãs no outono são mais frias do que no verão. E as tardes continuam quentes. Então, a amplitude térmica é maior. A tendência no inverno é essa amplitude aumentar e depois vem a primavera, volta como é o outono, e aí no verão volta a ser pequena a amplitude. A queda de temperatura é aguardada pelas agências de turismo. Esse empresário explica que a venda de pacotes de viagens para destinos gelados aumenta em 50%. Essa época tem um diferencial, principalmente no período de julho, que a procura é grande, aumenta em torno de 50% em relação aos outros meses, justamente para o período do frio. O gramado já se consolidou como um ponto turístico de relevância, não somente para o frio, mas para o ano inteiro. E o frio é característica deles. Então, tem que atender São Bento, muito interessante também no sul, também temos pacote para lá. E são pacotes que são procurados justamente nesse início agora, onde você compra uma antecedência, com valores menores, para viajar em junho ou julho. No mapa, a previsão climática divulgada pelo Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Governador Valadares, mostra a frente fria no sul do estado. A expectativa é que chegue no leste de Minas, o que vai derrubar as temperaturas. O outono, segundo a previsão climática que nós divulgamos na imprensa no início do mês, é uma estação em que começam a entrar mais frentes frias no continente, inclusive em Minas Gerais. O que acontece com essas frentes frias é que elas prevalecem mais, predominam mais, em quase todo o estado. Menos na bacia do Rio Doce, na bacia do Mucuri e na bacia do Jequitinhonha. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, uma frente fria chega no sudeste e faz temperaturas em Minas Gerais despencarem. Para você ter uma ideia, a mínima pode chegar a 4 graus em locais de zona rural, principalmente aqui no Pico de Vituruna. Curtir uma pousada no fim de semana com o feriado e sentir o clima europeu, será que vai ser uma realidade para o 21 de abril? Se for, é só escolher o destino. Além daqui da Vituruna, nós temos ainda, próximo aqui de Valadares, nós temos a Santa Tereza, Domingo Martins, no Espírito Santo, Pedra Azul, onde que pode atrair também os turistas, que podem beneficiar do diferencial que é o frio, o vinho, um aconchego melhor.